Depois eu levo lá, senhor. Eu levo depois. Está bem assim? General Smith? Descansar, capitão. O senhor conhece Carter Dell e Frank Jay da Operações La Cia? Nos conhecemos. Me desculpe, senhor, mas eu fiquei surpreso em ver o Tenente Rogoff aqui. O Tenente estava nos dando informações detalhadas sobre a sua missão e sua equipe. Como assim informações? Isso é confidencial, capitão. Confidencial? Eu tive um homem assassinado lá e deixei um deles para trás. Eu acho que isso me dá permissão. O senhor não acha? Acalme-se, capitão. Rogoff estava nos dando informações adicionais sobre a captura de Shannon. A captura de Shannon foi culpa minha, senhor. Eu cometi um erro de julgamento e o deixei para trás. Eu gostaria de pedir permissão para trazê-lo de volta. Sinto muito, Scott, mas... Estamos felizes que tenham deixado ele lá. Senhor? Shannon se vendeu. Vendeu informações para os sírios. Perdemos dois agentes. Mas Sadi perdeu sete. Eu não acredito nisso. Estávamos observando ele há semanas. Essa missão confirma isso. Haddad foi a isca. Shannon ia entregar você e os seus homens para os terroristas. Eles têm evidências da incursão militar americana ilegal no Oriente Médio e as conversas de paz explodiram em nossa cara. Como eles sabiam que estávamos chegando? Vince Shannon me disse que a nossa missão já estava comprometida. Agora, se ele ia nos entregar, por que faria isso? Ah, vocês eram amigos. E velhas amizades são difíceis de acabar. Scott, eu dei à sua equipe quatro semanas de folga. Esqueça tudo isso. Saia da base e enche a cara. Comemore com a sua bela esposa. Estou te promovendo ao major. Com todo respeito, senhor, prefiro permanecer como capitão. Eu não mereço nenhuma promoção. Senhor. Não vai engolir. E nem eu. É uma história ruim. Vamos ter que arranjar uma saída melhor se queremos encobrir isso. Não se preocupe com isso. Já começamos com o vazamento de informação. Aqueles terroristas vão matar o Shannon até o final da semana. Isso se os israelenses não os matarem antes.